É isso aí rapaziada, aquele forte abraço pra você que se liga aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Chegando após esse empate do Flamengo com Corinthians em 0x0, a verdade do jogo eu vou contar daqui a pouco. Por quê? Vocês se lembram que na marca dos 10 mil inscritos eu tinha prometido o manto sagrado do Flamengo e hoje estou com ele aqui. Poxa Gustavo, por que demorou? Vou explicar pra vocês, porque o Gutenberg Martins, que foi o grande sorteado, ele queria uma camisa do goleiro Diego Alves. Eu estava tentando esses dias todos, mas acabei não conseguindo. Então, diante dos fatos, estou chegando pra já avisar o Gutenberg, pra ele ficar tranquilo, que vai chegar em João Pessoa o manto sagrado. Pra compensar, Guto, quando você receber aí, eu quero que você me mande um vídeo recebendo o manto sagrado. Pra compensar, eu vou te mandar a camisa de hoje, dessa partida, contra a equipe do Corinthians, do zagueiro e capitão Hever. Olha aqui, trouxe o manto, tá entrando aqui ó, aqui, você vai ver ó, camisa 15, camisa 15, a camisa do Hever. Aqui ó, 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 aqui ó, camisa do Hever, camisa do Hever pra você. Vai chegar aí o manto sagrado. Galera, e ó, em breve tem muito mais coisa por aí, vai vir muito mais por aí, aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Galera, vamos falar sobre o jogo. O Flamengo pode ter errado, pode ter sido um pouco arame liso no jogo de hoje, pode ter sido, mas pegou um adversário covarde. O Corinthians jogou com 10 homens numa linha de 30 metros, defesa geral, e hoje no futebol vocês sabem que quando o adversário vem assim, fica complicado. É evidente que nós não podemos esquecer que o Flamengo precisa de mais profundidade nos ataques. A gente volta e meia culpa aqui o Uribe, culpa o Dourado, mas a bola tá chegando quadrada lá na frente, rapaziada. Tá complicado. O Flamengo precisa melhorar. Hoje eu vi um Barbieri nervoso, porque o questionamento da imprensa foi muito forte com relação à falta de agressividade do Flamengo. Ele até me disse, a pergunta foi minha, ele até disse que o Flamengo foi agressivo. Foi agressivo coisa nenhuma. Foi agressivo no que diz respeito ao terceiro quarto do campo. O mais importante, que é o penúltimo e o último quarto, o Flamengo não foi. O Flamengo precisa melhorar. Evidente, tivemos erros individuais. O Rodinei continuou errando cruzamentos, não conseguiu acertar. O Diego errou algumas bolas, o René outras, o Vitinho outras. O sistema defensivo do Flamengo teve bem, mas também não foi exigido. O Diego Alves saiu com a roupa, com a camisa amarelinha, limpa, galera. Entendeu? Então, assim, qual é o papo? Na moral, passa esse clássico com o Vasco agora, que é de fundamental importância. Vai lá, pimba, vence o Vasco. Descansa todo mundo depois. O Barbieri hoje tá falando, ah, que há 53 dias não tenho tempo de treinar uma semana. Pô, teve a Copa do Mundo toda. E agora, Barbieri, eu vou te mandar o papo reto. Passa o Vasco. Descansa todo mundo, pra depois não ter desculpa, irmão. Pra depois não ter conversinha. Conforme diz lá o pessoal, pra depois não ter mimimi. Deixa todo mundo descansado. Cuede, hein? Valeu a pena o dinheiro do Flamengo, hein? Pelo Paquetá nem tanto, mas pelo Cuede, pelo amor de Deus. Esse cara é uma raça em campo. Esse cara não errou um desarme. Pelo amor de Deus, 85 minutos de jogo, segundo tempo, bombando. O cara jogou mais de uma hora do amistoso contra a Colômbia. Pô, o cara deu uma arrancada de mais de 50 metros, gente. O que é isso? O que esse cara vem jogando? Esse cara virou o deus da raça do Flamengo. Virou o Rondinelli do Flamengo do passado. É o Cuede, é de hoje. O que é isso, rapaz? Tá jogando muito. Agora, Paquetá, ó. Puxando de orelha pra você, hein? Tem que ficar esperto. Tem que ficar atento. Rapaziada, vocês me desculpem que eu tô um pouco rouco. Porque o esforço foi forte. Nós fomos com tudo. A transmissão da Rádio Globo. Fomos... Acelerei. Eu vou com tudo. Não quero saber. É jogo decisivo. É isso. Vocês viram aí os vídeos dentro do vestiário, dentro do campo. Rapaziada, daqui a pouco, vou subir um vídeo dos melhores momentos. Torcida, escalação. Pra emocionar você, que é torcedor do Flamengo do peito. Vou subir um vídeo maneiraço. Você vai gostar. Vamos junto. Galera, agora é hora de concentrar pro Vasco. E depois, Barbieri, poupa todo mundo, amigo. Acabou essa historinha. Ah, campeonato e tal. Brasileirão vê depois. É um jogo. Esse time do Corinthians é muito fraco. Esse time do Corinthians é muito ruim. O Flamengo não pode ser eliminado por esse time de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Tipo covarde que veio no Maracanã pra se defender. Não dá. Tem que chegar lá e ganhar. E acabou, irmão. Não tem com o veto. Não tem o que dizer. Não adianta ver que essa historinha... Ah, é que não sei o quê. O time foi efetivo. Foi repetido o cambau, irmão. Tem que ganhar o jogo. E acabou. Ponto final. E mais nada. Rapaziada, se inscreva aí no canal. Chegamos à marca dos 13 mil inscritos. Vamos com tudo. Acelerar. Espalha pro amigo, pra amiga. Dá aquele like esperto. Ativação do sininho. E ó, vou botar um vídeo pra emocionar vocês. Entrar do Flamengo em cama. Olha, torcida do Flamengo, não tem mais o que dizer, não. Não tem mais o que dizer de vocês, não. Contei uma rapaziada no jogo hoje, pô. No jogo... No jogo hoje, não. Que já passamos da meia-noite há muito tempo, né. No jogo contra o Corinthians. Pô, foi assim. Aqui em bancada. Pô, foi um absurdo. Rapaziada, vamos juntos. Em breve tem muito mais. Agradecendo a camisa do Heavy aqui. O pessoal do Flamengo. Firme e forte. Que pegou lá, não tem historinha de... Ah, camisa que bota no... Não, não. Camisa de jogo. Valeu, rapaziada do Mengão. Que chega junto com a gente aí. E vamos com tudo. Aquele forte abraço. Valeu, galera. Tamo aí. Um salve. Pra rapaziada do Mengão. Que fortaleceu aqui. O canal Gustavo Henrique dando choque. Guto. A camisa vai estar chegando aí, irmão. Aquele abraço. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado.